Música Governo começa a bucar alternativo Seluc, onde substitui produção mina matambaiu undang, liru-se exploração mineiro e harrelara. Ministro Petróleo e Recursos Minerais, Francisco da Costa Monteiro, Ministro e Plano Integrado, onde desenvolve o setor mineral e harrelara, onde substitui produção mina matambaiu undang, liru-se da dauné, produção menos zona, compara o tinangulo. Minha produção agora é mínima que eu tenho, a MP, essa forma reguladora, a forma uma catálica, mas que lá ou em doa em doa nela, mas que foi minha produção quica, que eu tenho, mas não sei lá, eu ainda tenho uma gira que eu tenho. Agora, eu tenho a entidade empresarial, Timoguer, que é uma única parceria, que é uma alternativa para se carregar, se há o velho, para a continuação de produção, vai undang, mas bem depois do desmantelamento. Onde é que eu tenho que explicar nos detalhes, nos detalhes, não é que eu tenho que ir. Mas, com forma de produção de agora, ele viram أنter, a túa de fronteira, a túa de mirakomai, é um processo de desmantelamento, a túa de laudada, ou com a, a mim, mostro da rua, o acreditaram a projetos CCS, um cartão storage, Mas nesse ano da Udemy, a orientação é para o Timão Geu, essa unidade de empresa real do Estado Unido. É muito complicado, nunca estou formando assim, mas o que é da FIER, da FIER, da FIER, da FIER, mas que é com o São Goraniano e o outro, a FIER reserva e a FIER reserva e a FIER é carica, carica, se é a FIER e a FIER, mas não é. Da da União, parte do Ministério Petro e Recursos Minerais Hamutu com a Autoridade Nacional Mineral, Serviço Hamutu com Timor Geu, no parceiro Cira, busca solução para o problema de produção bayou unha, nebea tuir plano, se remata e a fulangirak tuir mãe. João Bosco Dias, Jemen.